Ocorrência imediatamente atendida por guarnições da polícia militar que realizaram diligências por toda a região. Diligências que se estenderam até a rodovia do Peixe, local onde o carro acabou sendo cercado pela polícia e o ladrão acabou fugindo em meio a este sítio situado aqui nesta região da cidade. Policiais militares continuam em meio ao matagal numa tentativa de localizar e prender o ladrão. Para as pessoas terem uma ideia, o roubo aconteceu quando o bandido chegou ocupando esta bicicleta que está aqui na delegacia de plantão, viu o carro da vítima, largou a bicicleta, entrou no carro e fugiu. O carro que pertence ao seu Juarez Prudêncio, um pedreiro, um trabalhador, em pleno feriado, trabalhando o seu Juarez. Construção civil não é fácil, serviço pesado e o carro é o meio de locomoção do senhor. Justamente. Estava trabalhando, o cara chegou, abandonou essa bicicleta, eu não vi, entrou dentro do carro, deu partida, quando eu vi que ele deu partida, eu levantei, ele já deu ré e vazou. Acionei a guardição, foi muito rápido, só quero agradecer o policial aqui, foi rápido demais e está de parabéns. O senhor está até um pouco emocionado. Está emocionado, perdeu um bem material da gente, é difícil, né? Foi difícil comprar. Muito difícil. Muito trabalho para comprar. 60 vezes. 60. 60 vezes. O ladrão? O ladrão leva porque ele não sabe quanto custa, né? É isso aí. Sem o carro, como que seria a vida do senhor? Não tinha jeito nem para trabalhar, né? Que eu não tenho nem uma bicicleta para andar, só tenho o carro mesmo. Sargento Saturnino, que bom o resultado desse trabalho, não é? Ele quando percebeu que o ladrão levou o carro, já ligou no 190. É, a gente tinha acabado de entrar de serviço e já recebemos essa informação de que havia tido um veículo furtado, um cidadão que estava trabalhando em uma obra ali no Jardim Morumbi. De imediato, já começamos as buscas, né? Para ver se encontrava esse veículo ali pela localidade. Foi quando eu desloquei com a minha guarnição para a rodovia do Peixe, que geralmente furto, a gente localiza alguns veículos por ali, já localizou muitos veículos por ali. E deparamos já com o veículo dele, voltando, ali próximo à fazenda ali do Paraná ali. Aí a gente demorou um certo tempo para fazer o balão, que vinha muito veículo, ele distanciou. Quando chegou no avicinal ali, já chegando na cidade aqui, aquela ali próximo ao Coronel Osvaldo, Cispe Mura ali, ele adentrou o avicinal, a gente localizou o veículo lá com a porta aberta, ele já estava dentro do mato. De imediato chegaram outras guarnições, Força Tática, Polícia Ambiental. E começamos a varredura lá no Matagal, para localizar o possível suspeito. Até o momento não foi localizado, nós viemos aqui para poder fazer a ocorrência, entregar o veículo do senhor Joareis. E as guarnições ainda encontram-se no local lá, em busca do meliante. O ladrão deixou para trás essa bicicleta aí, que é uma bicicleta daquele modelo que tem um valor considerável. Com certeza, ele deixou essa bicicleta no local, é mais um produto de furto aí, ou roubo aí. Possivelmente o pessoal vai estar vendo aí essa reportagem e vai procurar a delegacia para resgatar essa bicicleta aí. Olha, o carro já devidamente apreendido, já está aqui na delegacia de plantão. Seu Joareis está aqui, juntamente com a guarnição da Polícia Militar, envolvida nestas diligências que tiveram este resultado positivo, com a localização do veículo. Agora o registro do boletim de ocorrências, enquanto que outras guarnições continuam em meio a esta área, na região da Rodovia do Peixe, na tentativa de localizar e prender o ladrão, que chegou de bicicleta e levou o carro do trabalhador.